Centenas de crianças reuniram-se no Largo de São Bernardo, no Sátão, para comemorar o dia dedicado aos mais pequeninos. O município proporcionou aos satenses uma tarde repleta de atividades insufláveis, largada de balões e jogos tradicionais. Vê-los com esta animação, a pular, a saltar, a brincar, acompanhados dos pais. Os pais têm também oportunidade de se divertir. O que é que estão aqui a achar das atividades do Dia da Criança? As que estão a ser divertidas, aliás, serem poucas. Estão-me a divertir, principalmente na montanha. E o que é que vocês já aqui fizeram? Que insufláveis é que vocês já experimentaram? Em todos. Já espalhamos em todos. Só faltam aqueles carrinhos. Porquê é que vêm aqui até esta praça do Sátão? Passar um bocadinho com o meu filho, que é uma tarde agradável e diferente para eles. É um dia diferente, trazer aqui as crianças para se divertirem um bocado e aproveitar, que é o Dia da Criança. É um dia que se pode aproveitar e as crianças do Conselho juntarem-se todas. No final da tarde foram entregues os 76 cheques aos nascidos durante o ano 2017 e residentes na Vila de Sátão. O prémio não é muito substancial. São 22 euros. Desde que existe este prémio, começamos com 80 euros, agora vamos em 200. Não é muito. Digamos que é um incentivo. É um valor, é uma importância que os pais podem utilizar na aquisição de algo que os filhos possam utilizar e que possam dizer. A Câmara lembrou-se de nós, contribuiu, não com aquilo possivelmente que precisávamos, mas marcou a presença. Que importância é que este prémio tem para si? Tem muita importância, principalmente pelo valor que dão às crianças aqui no Conselho de Sátão. É sempre um bem, é sempre para ajudar, visto que as miúdos gastam muito, não é? É sempre uma ajuda, tudo o que vem é bom. E o que é que acha deste prémio de incentivo aqui no Sátão? Acho bem porque ajuda com que as famílias possam optar por tentar ter mais filhos, porque já que estamos a ter poucas crianças. A Câmara lembrou-se. A Câmara lembrou-se.